Olá, fofurada da 31B, como estão vocês? Tudo bem? Como é que tá meu amigo Tel? Fiquei sabendo que o Tel tava dodói. E aí Tel, como é que tu tá meu amigo? Um dia a gente vai se conhecer. Um dia eu vou te conhecer nessas festas de final de ano do colégio. E a gente vai se conhecer, né Tel? Como é que tu tá meu filho? Tudo tranquilo contigo? Um dia a gente vai se ver. Papais e aluninhos, nesta semana nós teremos a avaliaçãozinha, que não é prova, é uma coisa bem simplesinha, só pra gente dar uma medida. Vocês vão receber a tarefa, são estudos dirigidos, só pra gente medir e ver como é que tá a turma. Então eu vou fazer uma leitura com vocês aqui do arquivo da atividade, tá bom? Pra vocês poderem se achar com a gurizada na hora de fazer, tá? É importante. Tradução, pronúncia, essas coisas, tá bom? Só pra gente ir. É como se eu estivesse apresentando a prova pra turma na sala de aula, bem simplesinho. E geralmente quando eles fazem prova comigo, como é inglês, a gente faz a prova com bastante ajuda. Tô sempre junto. Eles me chamam bastante. Então eles não vão me ter por aí. Então eu vou tentar deixar o mais explicado possível, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Read and match. É leia e marque. Embaixo tem em português como fazer, ó. Ligue as saudações à imagem adequada. E temos do lado esquerdo, quatro saudações, quatro greetings. São os populares good night, good morning, good afternoon, and good evening. E do lado, suas imagens. Imagens referentes. Eles têm que ligar só. É bem simplesinho, meus queridos. Bem simplesinho. Muito fácil. Number two é um pouquinho mais difícil. Olha só. Write the hours. Escreva as horas seguindo o modelo. Logo abaixo vai estar em negrito. Vou até colocar em negrito. Já foi o arquivo. Não vai estar em negrito, então. Logo abaixo vai ter o modelo. Diz assim, ó. No modelo. It's four o'clock. É quatro da tarde. É quatro horas. E tem a orientação. Só vai trocar o número da hora. A criança vai olhar pro relógio. São todos relógios de ponteiro. Vão ver que horas são. E vão trocar. Vão reescrever a frase. It's four o'clock. E vão trocar o número da hora. Muito fácil. Tem que saber o número e ver as horas. Tranquilo. Segunda página. E é isso, pessoal. A provinha deles é essa coisa. A provinha não. A avaliaçãozinha é essa coisinha bem simples, pessoal. Bem simplesinha mesmo. Que é só pra gente medir e ver como é que tá. Geralmente, pais, eu vou explicar. Minhas aulas são orais. Eles fazem muita coisa. Vocês devem ter percebido no passado que eles fazem muita coisa no livro. Inclusive, eu tinha alunos como o João Pedro Mondini, por exemplo, o Diego, o Arthur, o Felipe e outros que faziam as atividades antes. Porque o livro é bem tranquilo. Bem tranquilo de lidar. Geralmente são exercícios como esses aqui. Mas o enriquecimento do inglês na vidinha deles é através da oralidade, da escuta, da memorização, a atenção e contextualização e da repetição. É assim. Por isso que é sempre importante... É sempre não. É importante eles continuarem vendo as aulas, tá? E consumindo material em inglês na internet. Deixa ver. Vai ver um filmizinho. Vai ver um desenho. Pega um desenho que eles já viram. E agora eu vou colocar em inglês pra ti. E deixa vendo. Tranquilão. Que é pra ir percebendo. É assim que a gente consegue. Por isso que existem, pessoal, esses cursos na cidade hoje em que não se fala português dentro do curso. Porque a ideia é tornar o aluno um falante. Uma pessoa que se comunica perfeitamente em inglês. Porque a não ser que ele queira dar aulas de inglês no futuro. E essa pessoa vai buscar mais orientação. Ele precisa se comunicar bem. Então é isso. Então por isso que eu preciso... Toda vez que eu mando os vídeos, eles têm que repetir. Repetir, escutar e repetir. Daqui a pouquinho, terceiro ano, quarto, quinto, sexto ano, vai ter mais contextos. Vai começar a contextualizar. Então quanto mais relação com o inglês, melhor. Por isso as atividades. Uma atividade de comércio é tão simples assim. Tá bom? Porque a gente precisa mesmo disso aqui. Escutar, reproduzir e contextualizar. Tá bom? Bem simplesinho. Se cuidem, tá bom? Não esqueçam da AV1 do ano passado. Desculpa. Do início do trimestre, do mês passado, da AV1. Tá lá no meu drive. Façam. Quem não fez, faz e me manda. Porque isso vale nota. Preciso somar na nota no final. Tá lá no drive, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar. Manda um e-mail. Se se desesperar, fala com a diretora. A diretora é super solícita. Sempre ajuda todo mundo. Então, tá? Façam. Tranquilos. E se cuidem. Saudade de vocês. Uma turminha muito linda, muito querida e muito minha amiga. Né, pessoal? Eu lembro que os pais não sabem disso, eu acho. Se sabem, os filhos contaram. Mas a gente tem vários acordos em aula. E um dos acordos é o... Quando eu faço assim, eles ficam quietinhos. E quando eu... Eu coloco no quadro um coração... Duas estrelinhas, a do comportamento e a da participação. E um coração que é a minha alegria e a minha felicidade. Daí, quanto mais participativos e mais concentrados e quietos eles ficam, mais as estrelinhas são preenchidas. E eu vou ficando feliz. É só eu que preencho o coração. E quando a coisa tá boa, quando eu preencho assim a estrelinha, eles fazem assim, ó. E quando a coisa tá ruim, eles fazem assim, ó. Todo mundo juntinho. Coisa mais bonitinha. Essa turma é fantástica e vai ser uma grande turma na escola. Acho que eles vão fazer muita coisa legal ainda, tenho certeza. Tá? Obrigado, pessoal. Fui. Obrigado, pessoal.